Item 3, processo 48.500, 42.87, 2014 e 46. Revisão dos procedimentos relativos ao sistema de informação geográfico regulatório e estabelecimento do módulo 10 dos procedimentos de distribuição. Diretor relator, doutor José de Rosa. A resolução normativa 345-2008, que aprovou a primeira versão do PRODIS, estabeleceu em seu artigo 3º as obrigações relativas à implantação de sistemas de informações geográficas, estabelecendo o prazo e determinando que as distribuidoras implantassem sistemas de informações geográficas com parâmetros elétricos estruturais e de topologia do sistema de distribuição de alta, média e baixa tensão, bem como as informações de todos os acessantes. Também já está prevista a vinculação desses dados aos sistemas de controle patrimonial e registros contábeis da distribuidora. Tal resolução foi revogada pela resolução normativa 395, mas a obrigatoriedade de implantação do SIG foi mantida no novo texto normativo. Além disso, a resolução normativa 395 instituiu as entidades que compõem a base de dados geográficas da distribuição e o conteúdo de dicionário de dados ANEL, estabelecendo o formato e estruturação e a vinculação dos dados para padronizar a forma e envio das informações para ANEL. Nesta revisão foi inserida a seção 2.4, no módulo 2, Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição e criados os anexos 1 e 2 do módulo 6, Informações Requeridas e Obrigações. Durante os processos de implantação, cadastramento e de envio dos dados à ANEL, as distribuidoras e a própria agência constataram a necessidade de algumas mudanças na regulamentação. Nesse contexto, foi instaurada a consulta pública nº 002, 2012, por meio de intercâmbio documental. Foram recebidas contribuições de 14 agentes encaminhadas por distribuidoras e entidades interessadas no tema. Após a realização da consulta pública nº 2, de 2012, ANEL estabeleceu na agenda regulatória indicativa no IBN 1415, nova atividade denominada Aprimorar os procedimentos relativos ao Sistema de Informação Geográfica Regulatória. Seguir é, é o relatório. Procuradoria. Tratos aqui de abertura de audiência pública, com vistas a criar um novo módulo no Prodiste. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19. Matéria previamente submetida à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º. Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O Sistema de Informação Geográfica Regulatória e a base de dados geográficas da distribuidora foram constituídos com o intuito de promover nas distribuidoras o aperfeiçoamento e a consolidação dos processos relacionados ao sistema geográfico. Essa ação visava incentivar o uso das ferramentas de geoprocessamento pelos agentes de distribuição e foi o primeiro passo para a construção do modelo regulatório de informações geográficas na distribuição. Em sua gênese, o modelo regulatório de informações geográficas na distribuição buscou estruturar o formato e o modo de envio dessas informações para a ANEL. Como principal função, o modelo regulatório daria suporte às atividades de regulação e também seriam usadas nos processos de revisão e reajuste tarifário de fiscalização técnica e econômica financeira. Passado o período de consolidação, entendeu-se oportuno que fossem aperfeiçoados os modelos originários, visando a efetiva utilização das informações para os processos da agência. Até então, o banco de dados teria sido usado de forma complementar nos processos originários da ANEL. Sendo assim, destaca-se a seguir alguns dos processos que se pretende estabelecer no SIG-R como fonte de informação. Como tal, as modificações propostas visam alinhar as necessidades de cada processo à informação fornecida no banco de dados. Não obstante, outros processos não listados a seguir também poderão consumir as informações nessa base de dados, visando a consecução dos seus objetivos. Um desses processos se refere ao cálculo de perda de distribuição, o qual é estabelecido no módulo 7 do Prodisco, e cujo objetivo principal é apurar as perdas do sistema de distribuição de energia elétrica, sendo o resultado do cálculo utilizado como subsídio para o processo de revisão tarifária ordinária da distribuidora. E na audiência pública nº 26 de 14, que visa obter subsídios para a proposta de aprimoramento do método de cálculo de perda da distribuição, as próprias distribuidoras solicitaram que os dados do SIG-R fossem utilizados para o cálculo de perdas. Outro processo em tela se refere ao acompanhamento dos atributos físicos e elétricos dos conjuntos de unidades de consumidor, o qual é estabelecido no módulo 8 do Prodisco, cujo objetivo principal é acompanhar periodicamente parâmetros dos conjuntos de unidades de consumidor para subsidiar a definição dos limites coletivos de continuidade. E, nesse contexto, a ANEL estabeleceu na audiência pública nº 29 de 14, visando obter subsídio para a proposta de aprimoramento e regulação sobre metodologia de definição dos limites para os indicadores de continuidade, duração, equivalência e interrupção da unidade consumidora, o DEC e o FEC, da distribuidora de energia elétrica. Considerando as iniciativas mencionadas anteriormente, ressalta-se que o uso das bases geográficas poderá melhorar diversos aspectos de outros processos da agência. Além disso, espera-se que o SIG-R também contribua na redução de solicitação de informação dos agentes requeridos pela ANEL e do esforço dos agentes produzidos. Além das contribuições voltadas para atendimento aos processos do Estado anteriormente, foram avaliadas todas as contribuições recebidas por meio da consulta pública nº 2, de 2012, tendo sido incorporadas diversas dessas contribuições ao texto que será submetido à audiência pública. E naquela consulta pública, a ANEL recebeu 14 contribuições de agentes encaminhadas, aliás, desculpe, recebeu contribuições de 14 agentes encaminhadas por distribuidores e entidades interessadas no tema. E a tabela a seguir apresenta o quadro resumo de aproveitamento das contribuições recebidas na consulta pública. destaca-se que aproximadamente 60% das contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas. Então teve um total de 215 contribuições. 75 foram aceitas e mais 52 parcialmente aceitas. Dessa forma, foi proposta a criação de um novo módulo para o prodígio, denominado Sistema de Informação Geográfica Regulatória, ou módulo 10. Esse módulo nasce com o objetivo de congregar as disposições relativas ao SIGIEI, excluindo-se do módulo 2 e do módulo 6. Além disso, foi realizada uma análise de impacto regulatório que contempla a avaliação de custos e benefícios sobre a ótica econômica, além de um exame de acerco dos custos e benefícios não mensuráveis. Assim sendo, sugere a disponibilização da minuta do novo módulo PRODICE e da análise de impacto regulatório realizada. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com período de contribuições de 5 de 12 a 2 de fevereiro de 15, com vista a alterar a regulamentação relativa ao Sistema de Informação Geográfica Regulatória, SIGIEI, e de criar o módulo 10 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional do PRODICE. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que foi deliberado pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, período de 5 de 12 de 2014 a 2 de 2 de 2015, com vista a alterar a regulamentação relativa ao SIG-R e a criar o módulo 10 do PRODICE. Próximo.